Uma empresa com equipes qualificadas é o que muitos empresários querem, não é mesmo? Agora, fazer com que todos os funcionários conquistem a excelência, estejam focados, não é tão simples assim. Por isso, hoje nós convidamos o Alexandre Jacques para participar do jornal com a gente. Ele que é consultor de desenvolvimento humano corporativo e também professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, obrigada pela presença. Obrigado a você. Para a gente começar, vocês têm aí uma ferramenta inédita, um software lançado há pouco tempo aqui no Estado. Eu queria saber como é que ele funciona e como ele é integrado às empresas. Então, nós somos uma consultoria na área de recursos humanos e trabalhamos com grandes empresas, tanto no Estado quanto fora, no Brasil e até mesmo fora do país. E nós identificamos muito a necessidade de aproximar o líder da sua equipe, para gerar mais performance, mais comprometimento, mais desempenho por parte dessa equipe. E o caminho passa invariavelmente pelas pessoas. Não tem como ser diferente. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que dá ao líder a informação precisa, correta sobre o seu colaborador, sobre a equipe como um todo, performance e inclusive dados pessoais importantes para ele poder usar no dia a dia. Por exemplo, eu poderia agora, se tu fosse minha colaboradora, te dizer assim, supondo que hoje fosse dia de aniversário da tua filha, a Tainá. Eu poderia passar por ti e dizer, Thaís, parabéns pelo aniversário de cinco anos da Tainá. Isso geraria em ti uma relação muito mais próxima. Aquela sintonia, aquela sensação de que meu chefe está comigo, ele está interessado em saber um pouco mais da minha vida e se aproximar cada vez mais. Acho que isso facilita. Até mesmo para eu poder te dar um feedback, para que eu possa te orientar no teu trabalho, acompanhar o teu desenvolvimento. Essas informações são importantes. Então nós desenvolvemos uma ferramenta, ela é como um oráculo, ela serve quase como um Google de gente, para que o líder possa ter as informações adequadas, corretas e precisas sobre a sua equipe. E ajudar o líder a desenvolver as pessoas da equipe. Porque muito se diz que é importante desenvolver, mas pouco se diz como. E através da metodologia, dos treinamentos que nós fazemos e da ferramenta, você consegue ter um processo continuado e tangível, que é algo bastante difícil de conseguir. Quer dizer, com essa ferramenta é possível ter os dados de todos eles, de todos os funcionários. Exatamente. E aí poder criar os treinamentos ou já vem com a ferramenta também o treinamento. São coisas separadas. Você pode comprar só o treinamento e a partir dele ter esse desenvolvimento. E pode ter isso através do treinamento mais a ferramenta. Isso cria a possibilidade então do líder, do gestor, acabar virando um coaching. Exatamente. Você tem na ferramenta todos os mecanismos que nós usamos dentro de uma metodologia de coaching. É muito difícil você preparar, às vezes, um líder com baixa escolaridade ou que tem uma capacitação técnica muito boa, mas que não entenda de pessoas. É muito difícil preparar ele para ser um coach. A partir da metodologia que a gente desenvolveu e da ferramenta, você faz isso com muita facilidade. Você implementa as informações e entrega para ele de uma forma que ele sabe exatamente o que precisa fazer com aquele colaborador. Então é um processo muito simples. Essa é a grande vantagem do ITER. Não tem muito segredo então. Não tem muito segredo. Ele tem bastante informação e informação é poder. E a partir desse poder o líder consegue comprometer a sua equipe e trazer eles para alta performance. Que bacana, Alexandre. Eu agradeço as informações e sua presença aqui no Jornal TV Com. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas daria para continuar falando muito mais. Até uma próxima vez. Obrigado.